Você gosta de pizza? E de rodízio de pizza? Ficou com água na boca, né? Conte com o Rodízio Fast, que levamos a pizzaria para o seu evento. Na reunião da turma, aniversário, com fraternização da empresa, em qualquer ocasião. Massa fininha, molho fresquinho, aqueles ingredientes selecionados a dedo. E uma equipe preparada para atender o seu evento. Agilidade e o melhor sabor. Entre em contato e confira os nossos pacotes. Informações no 984255499. Falar com o Alessandro. Rodízio Fast, levamos a pizzaria para o seu evento.